O Big Sur, o novo sistema operacional MacOS, foi lançado oficialmente pela Apple e ele traz uma grande mudança desde que a Apple criou a numeração MacOS 10 ou MacOS X. Ele na verdade significa uma nova era da Apple e traz uma nova numeração, começando agora com a 11.0, sugerindo assim uma grande mudança no MacOS. E essa mudança se dá ao fato que agora o MacOS pode rodar nativamente aplicativos do iOS. Mas essa funcionalidade depende que ele esteja rodando num computador Mac com o processador Apple, ou Silicon Apple. Independente disso, se você tem um Mac Intel, que é compatível com o Big Sur, essa é a hora de descobrir as novidades que ele traz. Então vamos lá. Tivemos algumas mudanças significantes, como mais segurança e privacidade. Por exemplo, a gente agora tem volumes de discos do sistema assinados pela Apple, impedido assim que arquivos do sistema sejam corrompidos ou comprometidos, melhorando a segurança, em geral, do seu Mac. Mas as mudanças mais significativas são duas. Primeiro, a parte de redesign do sistema que sofreu uma grande mudança no visual. E segundo, novas funcionalidades para deixar ele mais parecido com o iOS. Então temos um novo Finder com um novo visual e novas configurações. A introdução agora do Control Center, para quem já tem o iOS e usa no iPhone ou no iPad e conhece muito bem. E o Control Center facilita o controle de sua máquina em vários aspectos, como por exemplo, a parte de volume, o dispositivo de áudio que vai tocar, o brilho do display, o brilho do teclado, se você quer ligar ou não dispositivos Bluetooth, se você quer deixar o airdrop para transferência de arquivos ligado ou não, desligar ou mudar configurações do Wi-Fi, o não perturbe. Então ficou bem semelhante à funcionalidade do Control Center no iOS. Outro item bem interessante que foi adicionado é o Notification Center, o centro de notificação agora com stacks, os mesmos stacks aí que você consegue usar no iOS na versão 14. E agora você consegue adicionar itens que ficam em destaque na central de notificação. Como adicionar destaques de fotos ou notas ou calendário ou até itens específicos de aplicativos. O Safari agora pode ter a sua tela inicial personalizada e ele traz alguns itens interessantes, como por exemplo, a tradução automática de páginas, que já está disponível em português do Brasil. E também com melhorias na parte da segurança, evitando assim que sites façam o rastreio de onde você passou. E agora você consegue instalar extensões do Safari dentro da App Store. Uma coisa que ficou bem bacana. O aplicativo Mensagens está mais semelhante com o aplicativo de iOS, onde você consegue fazer o pin de mensagens ou criar emojis mais facilmente. O aplicativo Fotos também trouxe melhorias, como por exemplo fazer crop de vídeo e adicionar alguns efeitos diferentes. E o aplicativo Mapas, que ainda aqui no Brasil é muito fraco, ainda não dá para usar esse aplicativo, também trouxe melhorias, mas é mais para o pessoal que mora em outros países. A gente pode perceber uma mudança no visual do dock e também nos ícones dos aplicativos nativos do sistema, trazendo um ar mais moderno. Esse foi um breve resumo das principais mudanças. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like aí, tá? Faça seu comentário também, porque é importante para a gente interagir por aqui. Galera, valeu e um grande abraço! Tchau, tchau!